Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui na Igreja de Cristo Mansões Goianas do Pastor Clodoaldo e o mover de Deus tem acontecido aqui neste culto de celebração. Acompanhe conosco aqui no nosso programa Gente Legal. Música Tem sido algo sobrenatural, nesse momento, Deus está gerando um mover de cura, do mover, realmente, assim, sobre a vida de tantas pessoas. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, essa casa... O que essa igreja representa na sua vida? Representa bênção, eu fui bem acolhida aqui, eu me sinto amada e, assim, eu me sinto maravilhada, eu acho maravilhoso estar aqui com vocês, pra trabalhar aqui, pra servir a Deus. Ótimo demais, eu amo estar aqui, essa é a minha casa. A Igreja de Cristo representa pra mim uma família, onde a gente cresce, onde a gente pode conhecer mais de Jesus. A Igreja de Cristo na minha vida representa, né, mudança, né, eu conheci a Igreja de Cristo e ela fez muita diferença na minha vida, né, alcançou minha família, né, e hoje é minha vida mais feliz com a Igreja de Cristo. Aqui a gente encontra muito amor, a gente é amada, né, os irmãos, é sempre em comunhão e eu quero crescer cada dia mais aqui na Igreja de Cristo. Chegou a oportunidade de você colher na sua vida, aquilo que você nunca colheu, agora é a hora. Estamos encerrando aqui mais um culto de celebração na Igreja de Cristo Mansões Goianas. O mover de Deus nesse lugar foi sobrenatural, muitos milagres, muitas curas e eu quero convidar você pra participar conosco aqui da nossa celebração nos domingos às 18h30 e na terça-feira às 20h. Siga nós também na rede social, Instagram, IGC Church, Igreja de Cristo no Facebook. Venha fazer parte dessa família, um lugar onde você vai se sentir amado e acolhido no nome do Senhor Jesus.